Uma outra reportagem, e eu não gosto só de exibir a reportagem, eu gosto aqui junto com a direção do programa, com o Clóvis Rabelo, com a Mariana Ferreira, a gente gosta também de poder ajudar de alguma maneira, fazendo um comentário, fazendo um alerta, o alerta agora pode ser até muito simples, tome cuidado com as pessoas que você conhece na internet, porque a internet, na internet todo mundo é bonito, feliz e não tem bapho, Na internet é assim, na internet está tudo maravilhoso, na vida real a história é outra, pois bem, a história agora é de Lucas Pereira, a gente tem o vídeo aqui gravado pelo Lucas Pereira, ele confessa, ele vai contar com todas as letras que assassinou a namorada Gisele, Gisele Medeiros de apenas 24 anos, Nós tivemos acesso ao laudo do IML, que constatou que a vítima morreu por asfixia, o detalhe dessa história, é que eles se conheceram na internet, há um mês, se conheceram na internet, há um mês, e ele matou Gisele, o corpo dela foi encontrado pelo pai, em cima da cama, veja comigo a reportagem que acabou de chegar, vamos assistir Dona Jaciane Medeiros, mãe de Gisele, chegou ao velório por volta das 9h40 da manhã, e foi amparada por amigos Gente, pelo amor de Deus, preste escuta seus pais, eles estão certos, eles são as únicas pessoas que querem o bem de vocês, não tem namorado, não tem coleguinha, não tem ninguém, eles são os únicos que falam a verdade O corpo da jovem de 24 anos, está sendo velado no ginásio de esportes, o Gisele Dão, no bairro do Roger Eu cheguei lá, que eu tirei a puxação dela, ela estava morta já O senhor tinha convívio com esse rapaz? Como era ele com a família? Eu não cheguei, nunca cheguei a trocar uma palavra com ele Entendeu? Porque eu não queria Eu avisava minha filha, veja o que você botou na sua casa, tem a casa dela Entendeu? Mas infelizmente, não acatou, entendeu? O que o pai pede, o conselho, e aí, que acarretou a morte dela mesmo Gisele era muito conhecida no bairro A notícia da morte dela chocou a todos Uma das professoras da jovem conversou com a nossa equipe Você disse, não consegui, o que aconteceu? Você não fez nada É decepção É uma decepção Gisele foi assassinada dentro da própria casa, pelo namorado Lucas Pereira, de 25 anos Eles se conheceram numa rede social e namoravam há um mês O corpo dela foi encontrado pelo pai Lucas foi preso na casa da avó A princípio, ele negou o crime Mas depois confessou e contou detalhes Quando foi de madrugada, ela chegou Eu estava dormindo Ela me acordou, veio pra cima de mim Vem querer dar em mim, vem brigar Eu só fui, afastei ela de lado assim Quando eu afastei ela, ela ficou emborrugada Eu só fui segurar o pescoço dela Como é que tu segurou o pescoço dela? Botei a mão na nuca dela assim Certo, e o rosto dela estava pro colchão Aí tu segurou quanto tempo? Lembra não Lembra não? E essa briga foi por causa de que? Porque ela pegou meu celular Aí ela apagou e tu mesmo assim voltaste a dormir? Foi Além de roubar a jovem Segundo a família dela Lucas teria roubado 800 reais E as lâmpadas da casa de Gisele Eu quero justiça Ela é uma mulher direita Não é drogada, não é nada Aquela menina é uma menina estudante Viu? E o safado roubou 800 reais dela Roubou o dinheiro dela E ela dormindo do lado do filho Eu quero justiça Primeiramente de Deus E dos homens daqui da terra O jovem também é suspeito De praticar outros assaltos Me permita discordar dessa Da opinião desta senhora Da mãe O dinheiro é de menos Porque ele roubou mais do que 800 reais Ele roubou a vida dessa jovem E mesmo se ela fosse uma menina usuária de drogas Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém Como esse rapaz fez A confissão dele Ele conta com todas as letras O crime que cometeu É que as leis são muito brandas nesse país Se eu tivesse o poder da caneta Da assinatura 700 anos de cadeia Sem visita íntima Sem saídinha temporária Entra E vai cumprir Se você viver 750 anos Tu vai viver 50 anos aqui fora Se você não chegar nessa idade O problema é teu Eu queria ver se alguém ia cometer um crime nesse país Me dá a confissão dele O Percival comenta O momento em que ele confessa O crime Lucas Pereira Eu fui dormir Era 11 horas da noite Pra evitar a briga Porque a gente tem discutido Por causa de uma ligação Aí eu fui dormir Ela ficou lá Continuou bebendo Com a amiga dela Com o pessoal lá Quando foi de madrugada Ela chegou Eu tava dormindo Ela me acordou Vem pra cima de mim Vem querer dar em mim Vem brigar Eu só fui Afastei ela de lado assim Quando eu afastei ela Ela ficou emborrada Só fiz segurar o pescoço dela Como é que tu segurou o pescoço dela? Botei a mão na nuca dela Certo E o rosto dela Tava pro colchão Foi Aí tu segurou quanto tempo? Lembra não Lembra não? E essa briga foi por causa de que? Porque ela pegou meu celular Aí ela apagou E tu mesmo assim Voltaste a dormir Foi Tu não sabia que ela tinha morrido não? Não senhor Não sabia? Não A mulher nem se mexeu mais E tu não sabia que ela tinha morrido? Não senhor Tava completando um mês de namoro Ontem né? Exatamente ontem Foi? Tá bom Olha Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu me lembro na década de 80, 90 Tinha um pessoal que você não podia encostar no carro Homem Que se achava o macho alfa Encostava no carro O cara se transformava Tem gente que ainda é assim Hoje tem um negocinho chamado celular Não pode encostar no celular Por quê? Porque no mínimo o cara deve estar escondendo alguma coisa A menina pegou o celular do cara O cara se transformou A ponto de matar a própria namorada O Percival de Souza Onde vamos parar? Nós vamos parar só quando tiver uma legislação Que não permita essa certeza que a bandidagem tem da impunidade Se houvesse a certeza da impunidade Como você disse, viver 700 anos Ele pensaria duas vezes Pra ser assaltante, matar pra roubar Matar o semelhante Ele pensaria duas vezes Mas como ele joga com a impunidade E tem razão Porque a maioria dos assassinatos Lamentavelmente Não é esclarecida, Gotino E quando ele é descoberto Ele responde em liberdade Se for condenado a menos de 20 anos Responde em liberdade Pra apresentar o recurso É o fim Tudo favorece o crime Por isso que nós estamos na situação Que nos encontramos